Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita completa desse bolo, que é um bolo muito especial, que tem o sabor dos bolos das festas de antigamente, que lembra aí muitos bolos da década de 90, um bolo maravilhoso. Também vou explicar para vocês um recheio muito bom, que é bem econômico. Vou dar várias dicas para vocês durante o vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e já deixa seu like nesse vídeo. Eu vou começar pelo recheio do bolo. Para o recheio eu vou precisar de abacaxi, eu vou utilizar um abacaxi médio, que eu descasquei, tirei todas aquelas partes mais escurinhas, descasquei bem esse abacaxi. E vou cortar em pedacinhos pequenos, vou mostrar para vocês. Caso vocês queiram comprar em alguns lugares e feiras, vende o abacaxi já descascado, que facilita também. Para mim compensa mais comprar a fruta mesmo assim, do que comprar o abacaxi em lata. Então, eu prefiro. Eu corto em pedaços bem pequenos, não vou aproveitar essa parte do meio do miolo. Essa parte mais durinha, então, eu não utilizo. Abacaxi já cortado. Esse abacaxi, o peso que eu estou utilizando, depois do abacaxi cortado, eu pesei mais ou menos 500 gramas, quase 500 gramas de abacaxi cortado. Vou colocar o abacaxi em uma panela, esse processo é bem rapidinho. Coloco todo o abacaxi na panela com meia xícara de açúcar, que em gramas vai ser 85 gramas de açúcar. Misturo, vou ligar o fogo, fogo médio, não preciso ficar o tempo todo mexendo aqui. Mexo de vez em quando. Também, para esse recheio, eu não vou acrescentar água no abacaxi para cozinhar. Não precisa, porque já solta bastante líquido do abacaxi. Olha como solta. Então, eu deixo cozinhando, precisa cozinhar bem esse abacaxi. Não demora muito, mas precisa cozinhar bem. O líquido começa a secar. Quando ficar o abacaxi bem sequinho, já quase caramelizado, percebe que até tem um brilho no abacaxi, porque ele começa a caramelizar. Então, aí esse é o momento de desligar o fogo e o abacaxi já está pronto. Reserva. Em outra panela, eu coloquei uma lata de leite condensado apenas, 395 gramas. E vou adicionar também, duas colheres de sopa de amido de milho, a maisena. Não são duas colheres de sopa cheias, muito cheias. É a colher de sopa medidora que eu utilizo. Um total de 20 gramas de amido de milho. Misturo esse amido de milho muito bem no leite condensado. O fogo ainda não está ligado. E na sequência, eu vou precisar do doce de leite, 395 gramas de doce de leite ou uma lata de leite condensado cozida. Eu cozinhei a lata de leite condensado na panela de pressão para fazer o doce de leite. Mas vocês podem comprar um pote de doce de leite já pronto. Tem uns que são muito bons também. Então, coloquei todo esse doce de leite na panela e vou misturar muito bem. Esse recheio, ele vai ficar com sabor mais suave do doce de leite. Caso você queira acrescentar mais meia lata ou meio pote para acentuar mais o sabor, pode também. Em seguida, vou adicionar 400 gramas de creme de leite. É o creme de leite UHT de caixinha, 17% de gordura. Estou utilizando duas caixinhas. Agora, eu vou adicionar 100 gramas de coco ralado seco. Eu estou utilizando coco ralado não adoçado. E é o coco ralado em flocos mais finos. Mas pode ser aquele flocos um pouquinho mais grosso também, se você preferir. Um pacote daquele maior. Na sequência, eu adicionei também leite. Um total de 300 ml de leite. Vou misturar bem esses ingredientes. Ligo o fogo. Fogo médio para alto no início. Esse recheio, ele não demora para dar o ponto, para engrossar. Engrossa super rápido. Eu vou mostrar para vocês. Começa a engrossar agora. E também, uma dica, se começar a espirrar, borbulhar muito, vocês podem abaixar o fogo ou diminuir a temperatura do fogão. E continuar mexendo. O recheio começa já a dar o ponto. Ele engrossou bem. Começa a cair em blocos bem mais grossos da espátula. Percebe como que ele está bem mais grosso. Quando chegar nesse ponto, eu desligo um pouco o fogo. E vou adicionar o abacaxi, o doce de abacaxi, que eu mostrei no início. Vou adicionar todo esse doce de abacaxi e misturar bem junto. Eu vou ligar o fogo novamente só por uns dois ou três minutinhos. Esse recheio fica maravilhoso. Ele é muito bom. Eu falo que é um recheio econômico, porque é um recheio que rende bem. Então, eu vou pesar, para vocês terem uma ideia, da quantidade que rende. Eu coloquei a travessa em cima de uma balança. Eu não estou considerando o peso da travessa. Eu zerei a balança. E vou colocar todo o recheio. Eu raspo bem todo o recheio da panela com a espátula. Pode ser que no seu, dependendo dos ingredientes, da marca que utiliza, pode ser que dê alguma diferença. O total é 1,738 kg, quase 1,740 kg de recheio. Vou cobrir esse recheio com plástico em contato, para não criar película. E cubro com um plástico próprio para alimentos. E vou reservar. Você pode deixar um tempinho em temperatura ambiente, e depois colocar na geladeira, se preferir. O meu recheio ficou um tempo esfriando. Coloquei um tempinho na geladeira também. Ele fica nessa consistência. Ele fica bem consistente e tem uma cremosidade muito boa. É um recheio de doce de leite com abacaxi e coco, que você pode utilizar, não só para os seus bolos festivos, bolos de aniversário, mas também para bolos no pote. Se for fazer para bolos no pote, uma dica é colocar uma colher a menos de amido de milho. Recheio pronto! Então, a próxima etapa é a massa do bolo. Eu sempre utilizo essa massa no canal. É uma massa coringa, que as pessoas gostam bastante. Em uma tigela, eu vou colocar 5 ovos. 280 gramas de ovos. Na sequência, coloquei 260 gramas de açúcar, uma xícara e meia. Vou bater essa mistura de ovos com açúcar na batedeira por aproximadamente 3 a 5 minutos. Não precisa bater em velocidade muito alta da batedeira. Caso vocês queiram colocar meia colher de chá de essência ou aroma de baunilha nessa massa, pode acrescentar também. Vou bater até ficar esse creme mais claro e espumoso. Essa massa, pessoal, não precisa de óleo ou margarina. Às vezes, algumas pessoas me perguntam. Então, não precisa, tá? Vou precisar também utilizar 250 ml de leite. Pode ser o leite em temperatura ambiente, não pode estar gelado. Então, eu vou adicionar junto do leite, meia colher de sopa de vinagre. Pode ser o vinagre de arroz, de álcool ou vinagre de limão. Vai dar uma leve talhadinha nesse leite, que vai ajudar na textura da massa. Agora, vou adicionar em três partes a farinha de trigo e esse leite. A quantidade de farinha de trigo que eu estou utilizando é de 250 gramas, um total de duas xícaras mais duas colheres de sopa. Misturo delicadamente. Vou adicionar a segunda parte. Sempre passo a farinha de trigo na peneira. Esse vinagre misturado junto com o leite, ele não vai dar nenhum sabor para o bolo. É mesmo mais para deixar o bolo mais fofinho. Vou misturando com cuidado. Próxima etapa de farinha de trigo, última parte de farinha de trigo e a última parte de leite. A massa vai ficar com essa consistência. E por último, eu vou adicionar o fermento em pó, meia colher de sopa, 5 gramas de fermento em pó. É uma quantidade pequena, sim, de fermento em pó, mas essa massa não precisa de muito fermento. Massa pronta, vou pegar a forma. Essa forma que eu vou utilizar é uma forma que mede 25 cm de comprimento e 17 cm de largura e 10 cm de altura. É uma forma mais alta. Caso você não tenha essa forma, você pode utilizar uma forma redonda de até 23 a 25 cm de diâmetro. Coloquei toda a massa na forma. Eu untei o fundo da forma com desmoldante caseiro. Vou deixar na descrição para vocês a receitinha do desmoldante caseiro. Levei para assar. O forno estava pré-aquecido. Deixei uns 3 a 4 minutinhos o forno ligado antes. Massa pronta, já assada. No meu forno ficou, em média, uns 40 minutos. Isso vai depender de cada forno. Antes de desenformar, eu espero esfriar um pouco. Vou passar uma espátula nas laterais para ajudar a desenformar. Essa massa, ela fica muito boa para trabalhar com seus bolos. Não é uma massa que esfarela. É uma massa que até é fofinha, mas ela tem uma resistência. Ela tem uma elasticidade. Desenformei e retiro um pouco esses excessos das laterais. E vou retirar essa parte de cima também. Vou cortar essa massa em 3 partes. Cada parte de massa tem, em média, 1,5 cm de altura, de espessura. Não é tão grossa. Agora, só cuidado na hora de cortar, para tentar cortar o mais retinho possível. E na mesma medida, cada fatia dessa de massa. Você pode cortar com um cortador, nivelador de bolos, que eu já mostrei aqui. Agora, reservo a massa. Cubro, reservo. Pessoal, a calda que eu vou utilizar para umedecer esse bolo é uma caldinha que lembra muito os bolos antigos, da década de 90. Eu lembro da minha infância. Então, é o Guaraná. É o refrigerante Guaraná, aquele da latinha verde. Eu estou utilizando 350 ml, exatamente uma latinha de refrigerante Guaraná, para umedecer esse bolo. Vou começar a montar o bolo. Eu sempre monto dentro da própria forma que eu assei, que principalmente para quem é iniciante e está começando, é melhor. Forrei essa forma com plástico próprio para alimentos e vou montar o bolo. Coloquei a primeira parte de massa, umedeço. Não preciso encharcar demais o bolo, umedecer na quantidade correta. Como eu falei para vocês, para esse bolo todo, eu vou utilizar 350 ml de calda. Agora, caso você não queira utilizar o refrigerante Guaraná para umedecer a massa do bolo, você pode utilizar uma outra calda da sua preferência também. Agora, eu estou colocando o recheio. E esse recheio eu vou colocar assim, em colheradas mesmo. A quantidade de recheio para cada camada de massa é mais ou menos 650 gramas de recheio para cada camada. Ainda vai sobrar um pouco desse recheio. Acertei esse recheio, deixei bem retinho. Vou colocar um pouquinho só de doce de leite, mas é opcional, tá? É só para dar um toque diferente. Nem é muito, é bem um pouquinho mesmo, só como se estivesse mesclando um pouco de doce de leite. Porque o recheio já tem sabor de doce de leite, mas essa etapa é opcional. Vou colocar a próxima camada de massa, a camada do meio. É a camada do meio mesmo do bolo, quando eu corto. E vou ajustar, dou uma leve pressionada e vou umedecer mais um pouco. Repito a camada do recheio. Pessoal, o peso total final desse bolo vai ser um pouco mais de 3 quilos. Em média, os 3,200 gramas. Acerto muito bem essa última camada de recheio. E vou mesclar um pouquinho de doce de leite também nessa camada. Última camada de massa, eu umedeço um pouco e depois eu viro. Umedeço mais um pouco para finalizar. Vou cobrir bem esse bolo, levo para a geladeira, deixo na geladeira por mais ou menos aí umas 5 horas. Se você quiser deixar de um dia para o outro, o bolo fica ainda melhor. Eu gosto sempre do bolo de um dia para o outro. Parece que ele fica ainda mais gostoso. O meu bolo aqui já está pronto para colocar a cobertura. A cobertura que eu vou utilizar nesse bolo é uma cobertura de chantilly. Mas você pode utilizar uma outra cobertura da sua preferência. Antigamente, normalmente usavam muita cobertura de gordura vegetal com leite condensado batido. Ou manteiga com leite condensado batido. Se vocês quiserem um bolo com essas coberturas, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar trazer para vocês. Pessoal, mas para esse bolo hoje eu vou usar o mesmo chantilly que eu hidratei. Eu apenas bati 350 ml de chantilly bem gelado, chantilly de caixinha. Bati muito bem e fui hidratando com leite ou água filtrada para que ele fique mais lisinho. Então, eu fiz o quê? Separei um pouco do branco, do chantilly branco, coloquei no saco de confeitar. E vou tingir de amarelo esse bolo com o corante em gel. Esse corante em gel é bem fácil de ser encontrado em lojas de artigos para festa ou de confeitaria. Mas é totalmente opcional a cor. Pode só usar o chantilly normal. Eu estou fazendo nessa cor amarelo porque é para o aniversário do meu esposo, do meu marido. E aí, pediram para eu fazer nesse tom de amarelo. Então, pessoal, peguei um tabuleiro, coloquei o bolo em cima. Coloquei um pouquinho do recheio para grudar um pouco. E vou desenformar. Percebe como o recheio fica firme? Está bem certinho o recheio. Vou fazer uma pré-cobertura. Você pode fazer com essas espátulas de pegar bolo mesmo. Faço por toda a lateral, depois faço na parte de cima. Na parte de cima, eu vou cobrir um pouco mais. Vou alisando essa parte de cima. Acertando. Coloquei um pouco desse chantilly no saco de confeitar. Cortei uma pontinha. E vou colocar por toda a volta do bolo. Coloquei o chantilly. Vou, com a ajuda de uma espátula, alisar essas laterais. Conforme eu vou passando a espátula, eu vou tirando o excesso da espátula para passar novamente. Acerto a parte de cima, com a ajuda de uma espátula. Agora, as laterais, eu vou fazer esse detalhe, que é com a ajuda de um pincel de silicone. Um bolo. Passo esse pincel de silicone por toda a volta de leve. E vou passar um pouco na parte de cima também. Eu coloquei um pouco do chantilly branco, com um bico perlé. E vou fazendo aqui esses detalhes, como eu estou mostrando no vídeo. Então, não vou usar um bico de rosetas, porque é um bolo masculino. Vou fazer isso por toda a lateral, por toda a volta, em cima do bolo. Faço um trabalho de bico aqui embaixo também, com o mesmo bico de confetar. Então, é só apertar aos pouquinhos, por toda a volta também do bolo. Você pode também colocar uns confeitos no meio, em cima do bolo, ou um pôper também, para decorar. Eu vou cortar uma parte desse bolo aqui no comecinho. Depois, eu vou ter que decorar ele novamente nessa lateral, arrumar ele, porque é para o aniversário do meu esposo. Então, cortei para vocês verem como que fica a textura dele também. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha aí com outras pessoas, que você acha que também vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!